Oi meus amores, já estava aqui terminando a rua, tá bom? Começamos o vlog muito bem, né? Hoje eu vou fazer um vlog de rotina pra vocês, tá bom? Vai ser misturado com faxina, porque eu ia dizer de faxina aqui em casa Mas eu estou meio assim, sabe? Aquele dia que você acorda com preguiça e não sabe o que fazer, viu? Então, eu já arrumei algumas coisas, lavei as vasilhas, empiei o fogão, porque eu não estava planejando gravar o vlog Eu tive a ideia depois, perguntei no meu Instagram e vocês falaram o que queriam, então vamos gravar Então, gente, já vou deixando o like, tá bom? Se você gosta desse tipo de vídeo, comenta muito o que você está achando Nessa nova fase do canal, compartilha o nosso canal, gente, com seus amigos, pra gente chegar logo a 40 mil, gente Tá muito difícil chegar a 40 mil, meu Deus Então, gente, eu vou lavar os tapetes, olha, eu já coloquei ele ali, tá vendo? Os dois tapetes, porque eu vou lavar eles agora Então, vamos lá São donos dela, sua mulher Eu bem que estava, você tem doida Vou pegar o tripé aqui pra colocar vocês Já pus a câmera pra carregar, porque acho que a bateria do meu celular não vai dar Bom, gente, eu lavo com... Ah, esqueci o nome Que legal Sabão em pó Aí eu jogo um pouco Não jogo muito, não é ruim depois pra tirar o sabão I know where we can go Gente, olha o meu estado Meu Deus Só tá muito quente Daí eu coloquei, gente, lá na... não sei se dá pra vocês verem, deixa eu ver aqui Aqui, ó, nessa bancadinha aqui, ó Coloquei ali Pra estender Ó, pra secar Ai, gente, eu morri já Pronto, não posso fazer mais nada Ela pega a mão pra ir de mim Sai na bundinha Já que a bundinha Já tá pra cima Gente, acho agora Olha eu, eu tô se tuando real, mano Olha o meu estado Olha isso Tudo mudado Dourado Eu vou lavar esse banheiro aqui agora Na verdade eu vou varrer ele Eu vou lavar o banheiro Hoje eu só vou lavar um banheiro só Porque o outro tá estragado Então acho que eles vão arrumar Acho que o meu pai vai arrumar Então... Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Gente, eu tô morta Eu já varri tudo Eu já varri até a varanda e a cozinha Porque eu já não vou lavar a varanda Porque minha minha lavou já segunda Hoje é quinta Minha minha lavou esse dia Bom, gente, agora eu vou lavar só um banheiro Que nem eu falei pra vocês, né Que eu acho que meu pai vai arrumar outra manhã Então, tipo, não compensa lavar hoje Pra ter que lavar amanhã de novo Então... Eu tô lavando, gente Com esse produto aqui, olha Já vou mostrar pra vocês Porque eu sempre misturo na água sanitária Eu não sei como que vocês lavam aí As donas de casa, de plantão Mas eu... Tô usando esse Quando eu não uso cloro Eu uso esse Mas eu misturo sabão no cloro Mas eu vou usar esse daqui Que é como se fosse cloro Aí eu ponho um pouco de sabão em pó Que inclusive eu deixei ele ali Deixa eu dar a buscar Ai, na verdade eu deixei aqui Aí eu ponho sabão em pó Água E... E ponho esse na bucha, no caso Entendeu? Eu não viro aqui na vasilinha Eu viro... Eu ponho na bucha Olha, gente Essa zorra aqui Mas isso daqui sempre é assim Não tem como arrumar Aí essa torneira Então vamos lá Ponho um pouco d'água Um pouquinho de sabão Essa é a bucha Pego um bombril Agora eu vou pegar um bombril E vamos lá E vamos lá Música 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 Já passei pano na casa toda Agora eu vou passar pano na cozinha Só que a água fica muito suja da casa Daí eu troco a água Pra passar na cozinha Porque a cozinha é branquinha Aí fica tudo frio Aí eu gosto de trocar a água Ela vai encher aqui fora mesmo Música 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 Gente eu já acabei Ai eu tô muito cansada Sentei aqui um pouco pra ver Algumas stories das pessoas Também um copo de água Gente eu tô tentando tomar muita água Estou tentando real Agora eu vou dar uma descansadinha Limpadinha também nesse banheiro ali Que eu só vou limpar ele Porque que nem eu falei pra vocês Ele tá estragado gente O box Furou o chão sabe Daí meu pai vai arrumar Daí Depois eu lavo Então é isso Eu vou dar uma descansada E vamos ver o que eu vou fazer Ao longo desse dia Porque ainda são Acho que 11 horas E agora eu vou editar vídeo E sinceramente Sem animo nenhum De editar vídeo Porque gente Eu acho que Tudo A gente ama O que a gente faz Lógico Gravar Mas a gente Amaria mais Se desse resultado Sabe Então acho que Quando não tá dando resultado A gente desanima A gente pode amar O que a gente faz Mas quando a gente Não vê um resultado Dá um desanimo Muito grande Porque a gente Posta vídeo Não dá mil visualizações E o pior é que Tipo A gente posta de tudo Mas parece que Vocês não gostam de nada Não gostam de tipo Nenhum tema Que a gente faz Sabe Porque nenhum tema Dá muita coisa Então Isso desanima muito Entendeu Editar vídeo Porque é trabalhoso Se tivesse dando Um resultado bom Gente Desde a época Eu editava vídeo rindo Eu editava tipo Cinco vídeos no dia Rindo Porque é legal Quando dá Resultado Sabe Mas quando não dá Desanima Mas enfim Toda hora Que eu desanimo Eu peço Deus Posta Porque é o nosso sonho A gente tem que conseguir Não é possível Que tipo Muitas pessoas conseguem A gente não vai conseguir Sabe A gente quer muito Conseguir Então por isso Eu peço a Deus Força todo dia E eu vou editar Os vídeos Mas Deus é mais Ele vai nos dar força Não vai deixar A gente deixar A peteca cair E é isso Vamos editar um vídeo Eu já estou aqui O computador Ele desligou Na verdade Ele apagou a tela E Eu vou meditar Já tem um aqui Pré-editado Porque Gente É tanto desânimo Que eu não estou conseguindo Editar um vídeo De uma vez Tá pré-editado Esse eu acho que Só falta colocar As músicas Eu continuo aqui no quarto Gente Editando o vídeo Eu já editei dois Olha Tem mais um Salvando Um para vocês Mais um salvando E enquanto ele salva Eu vou comer Gente Eu amo batata doce Estou viciada em batata doce E essa é a minha segunda Refeição do dia Uhul Estou conseguindo Fazer a dieta Então é isso Gente Minha rotina De hoje Está sendo essa Estar vídeo Porque eu tenho Muito vídeo acumulado Para editar Mas muito mesmo Eu estou vendo aqui Que eu tenho Muitos vídeos De cabelo grande Que eu acho que ainda Vou ter que refazer Esses vídeos Porque não vai ficar ruim Alguns de cabelo grande Outros de cabelo curto Acho que eu vou ter que refazer Eu tenho muito vídeo Mesmo É meu sozinho Do casal Meu e do G Muitos vídeos Já está me esquecendo De encerrar o vlog Tá bom Eu vou encerrar o vlog Vira a luz que está Já vou encerrar o vlog Eu ia encerrar o vlog Talvez Quando a luz chegar Eu encerro o vlog Para vocês Hoje eu tomei banho Tá bom Sigo aqui editando o vídeo É Espero que vocês tenham gostado Gente Dessa rotina Tá bom Eu não fiz É Eu fiz de manhã A de tarde Eu só editei vídeo Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de deixar o like Tá bom Se inscrever no canal E vamos rumo a 40 mil Está quase chegando Gente Compartilha nosso canal Com seus amigos Comentem aqui Quais vídeos Vocês mais querem ver Se é a rotina Comentem aqui Para a gente saber Tá bom E é isso Um beijo Até o próximo vídeo